Olha aí pessoal, mais uma promoção de veículos aqui em Brasília, Distrito Federal Alexandre os carros na área aí Beleza Olha aí, estamos com essa S10 aí, 2022 A diesel Camionete show de bola Só nas vendas das canetas aí, né? É isso aí, Deus abençoa as suas vendas Olha aí pessoal, estamos com essa S10 aqui 2022 a diesel Camionete muito nova 4x4 com câmbio manual Está com apenas 52 mil quilômetros rodado Olha que show de bola essa camionete aqui Está para vender e bem abaixo da tabela FIP A tabela FIP dela custa R$ 146 Nós estamos fazendo por R$ 138,900 A camionete está com 5 pneus semi-novos Ela tem roda de ferro O step dela é zero Capota marítima nova Está show de bola, viu? Protetor de caçamba aí, ó Tem protetor de caçamba O carro nunca foi mexido Nunca foi batido Vale a pena, pessoal Um carro que custa R$ 146,00 Com o papo de R$ 138,900 Olha, estrivo lateral Ela tem estrivo lateral Tem para-barro Motor 2.8 a diesel Economia chegou e parou aqui Completa Vida elétrica Ela só não tem espelho elétrico Ela tem vida elétrica Direção elétrica Câmbio anual 4x4 Som original Olha, os bancos dela São um banco de tecido Mas um banco muito bonito Banco de couro esquenta demais, pessoal Isso aqui é bom Isso aqui não esquenta, não Entendeu? E ela está com 52 mil quilômetros rodado Ela rodou muito pouco Olha o pai dela Olha que bonito Olha, essa é show de bola, viu? Estando por ela aí Eu não vi Tá show, viu? Se você quiser comprar É só me ligar Entre em contato comigo Pelo meu telefone Que vai estar aí na descrição do vídeo O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Aqui está meus telefones Aqui, ó Chama a nós Alexandre dos Carros Vendedor Vendendo o carro para todo o Brasil aí Dessa maneira Mostrando para vocês Por filmagem É um novo jeito de vender carro Vou abrir esse capô aqui Num piscar de olho Piscou o olho Ele abriu Pessoal, é o seguinte Esse carro aqui é 2.8 Tem 200 cavalos de potência Aqui anda, viu? E a econômica 4 cilindros Anda demais Câmbio manual 6 marchas É uma das caminhonetes mais econômicas E mais andadeira que tem É difícil automático Andar com essa daqui Porque essa aqui O câmbio dela é 6 marchas E anda muito É rápido esse carro Entendeu? Nunca foi mexida Nunca foi batida Toda original Freio ABS Essa caminhonete aqui O que ela falta? Botar um jogo de roda nela Só tem que botar um joguinho de roda nela Pronto Porque ela é completa Hoje está meio nublada aqui em Brasília Eu acho que vai chover, viu? Tomara que chova, né? Mas que não atrapalhe o meu trabalho Então quem quiser comprar, pessoal Fala comigo aí, tá? R$ 138.900 Ela custa R$ 146 na tabela Se quiser financiar Dá para financiar Gostou da caminhonete? Não passa a vontade Me liga Está aqui em Brasília R$ 2022 Câmbio manual 4x4 Está diesel, 200 cavalos Por apenas R$ 138.900 Chama a nós E qualquer veículo que você precisar Fala comigo Chama a nós Beleza? Se eu não tiver De um jeito e arruma Um abraço Deus abençoe a todos Se inscreva no nosso Bate canal Tchau 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 Tchau